Me amarro quando você pede Eu sei que você gosta, eu sei que você pede Taca ali, 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 tapala ali, taca 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 ali Essa é a moda na favela e o Fael manda pra tu Tapar, tapar no bumbum, tapar, tapar no bumbum Essa é a moda na favela e o Fael manda pra tu Tapar, tapar no bumbum, tapar, tapar no bumbum Eu sei, eu sei que você gosta, eu sei que você pede Eu sei que você gosta, eu sei que você pede Taca-lipo, 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 taca-lipo Dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa, tapa no teu bumbum Dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa, tapa no teu bumbum Dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa, tapa no teu bumbum Dá tapa, dá tapa, dá tapa, dá tapa, tapa no teu bumbum Essa é a moda na favela e o Fael manda pra tu Essa é a moda na favela e o Fael manda pra tu Tapa, tapa no bumbu Tapa, tapa no bumbu